Muito bem, gente! Hoje tem Boletim Tri-FM, hoje é dia de falar de lançamentos de músicas. Esse espaço aqui é onde nós fazemos a programação e depois, lá no computador da rádio, naquele estúdio que a gente sempre grava, vem todas as músicas já programadas e, claro, tem aquele programa Tri-Online que você pede música. Então aí já não tem aquela música programada porque é você que faz a programação da Tri-FM. Fora isso, tem todas as músicas programadas e esse é um espaço que a gente recebe os artistas, recebe o pessoal e, claro, as novidades também. Todos os dias a gente ouve a música e fala, essa pode tocar na Tri porque é sucesso. E olha só, então vamos lá. Começamos com... Por favor, Gui, meu editor, coloque aquela tabelinha aqui do lado, tá bom? Vamos lá, começamos com Luan Santana. Claro, Luan Santana agora lançou uma música nova, Quando a Bad Bater. Temos também 11 e 20, música muito bacana, um pop, todo santo dia. Que você confere na programação da Tri-FM. Gustavo Lima sempre com muitos lançamentos. A gente não sabe ainda se essa música será a música de trabalho do Gustavo Lima. Mas Milu já é um grande sucesso nas plataformas digitais, na internet. E, claro, já está tocando na programação da Tri porque os fãs do Gustavo Lima pedem todos os tipos de música. Olha só, nós temos também um super sucesso, novidade com Dilcinho e Sorriso Maroto. Música linda do novo DVD do Dilcinho, que é Pouco a Pouco. Temos também Maneva. Olha, um som maravilhoso, uma energia bacana demais, que é Corre Pro Meu Mar. Temos música nova com Algo Mais. A galera da Baixada Santista com participação do Quinta Essência. A música Charada. Atenção, fãs do Algo Mais. Olha, um outro sucesso também nas plataformas digitais. E, claro, aqui na Tria FM é a música de Sebastian Iatra. My Only One, que é o tema do Chiclete. E também da Vivi, a dona do pedaço, que você acompanha pela Rede Globo TV Tribuna. Quer mais lançamento? Olha, outro sucesso aqui da Baixada Santista. Laurence Picasso com a música Só Tua Conversa. Aliás, vale a pena ver o clipe, que é muito bacana na internet, viu, gente? Agora, Lagum também é um grande sucesso e já está tocando a música nova aqui na Tria FM, que é Oi. Olha só, Eduardo Costa regravou a música do Roupa Nova e vem com Coração Pirata. Ele que é um sucesso na música e sucesso também no programa do Val, que é o Conta Mais. Porque, olha, dá sempre o que falar esse Eduardo Costa, viu? Ah, temos também um grande sucesso, música muito legal, de um artista novo chamado Jonas Medeiros. Medeiros, que é Não Fui Eu Que Larguei, que é uma música, um sertanejo muito legal, com uma história da música muito bacana. São alguns lançamentos aqui da programação da Tria FM, muitas músicas que prometem virar aquele sucesso bacana. Quando a gente fala de lançamento, pode ter certeza que aqui na Tria FM toca sempre em primeiro pra você ouvinte e tri. E, claro, acesse trifm.com.br, que você curte lá no site a Tria FM e também pelo aplicativo, né? Baixe o aplicativo aí no seu celular e vamos curtir sempre, tá bom? Tem alguma sugestão de tocar alguma música na programação da Tri? Então, deixe seu comentário aqui no vídeo. É isso mesmo, qual a música que você gostaria de ouvir aqui na Tria FM? Porque a Tri toca todos os seus ritmos e é sempre bom ouvir você, tá bom, gente? Beijos pra todos. Semana que vem nós temos mais boletim Tria FM. Deixa eu ficar aqui no meu espaço, continuar a fazer a programação. Valeu, gente! Beijo!